Música Tá dando prêmios pra todo mundo Bom dia Litoral, bom dia pra você aí de casa Olha, a equipe da sorte chegou com tudo nessa manhã de domingo E eu tenho uma ótima notícia pra você que adquiriu seu carro legal Litoral E pra você papai que ficou namorando esse Mustang a semana inteirinha Hoje ele pode ser seu, viu? Você que viu ele passando no guincho em frente a sua casa Quem já imaginou ele na sua garagem, segura o coração porque hoje ele pode sair pra você É isso mesmo, um Mustang no valor de 300 mil reais Mas acalma o coração porque antes disso você também concorre a 5 mil reais no primeiro sorteio 10 mil reais no segundo sorteio e 15 mil reais no terceiro sorteio Fora o nosso giro da sorte e o iPhone de todos os dias Então guarda seu certificado porque até sexta-feira tem sorteio Enquanto as meninas colocam os números da sorte no Globo da Sorte Eu quero te convidar também pra já adquirir o nosso próximo certificado da semana que vem Teremos prêmios em dinheiro, iPhone, giro da sorte e uma L200 O mais importante que você já fez foi adquirir o seu certificado Agora é só torcer O Ivo vai cantando, você vai marcando e boa sorte Vamos lá então, é o primeiro sorteio de hoje Tá valendo o primeiro sorteio de hoje E daí o primeiro número da sorte é o 36 Marque o 36, marque o 36, marque o 36 Mais o número da sorte pra você saiu 60 Número 60, é o número 60, atenção, número 60 Mais o número pra você é o número 11 Marque o 11, marque o número 11, marque o número 11 Valendo 5 mil reais em dinheiro 53 Saiu o 53 É o 53, número 53 A bandinha já vai mostrar mais o número da sorte pra você É o 33 Marque o 33, marque o 33 Marque o 33 Valendo 5 mil reais em dinheiro É o 37 Marque o número 37 Você marca aí o número 37 O Cap Legal, o Litoral, está no primeiro sorteio de hoje E o número agora é o 23 23 Saiu o número 23 Número 23 Mais o número da sorte pra você E agora você vai fazer um X no 52 Se você tem aí no seu certificado 52 Faça o X no 52 Mais o número da sorte é o 15 Marque o 15, marque o 15, marque o 15, marque o 15 Marque o 15 Vá marcando, vá conferindo aí Saiu o 39 Número 39 Marque o 39 Marque o 39 Mais o número pra você É o 13 Marque o 13 Número 13 É o número 13 Marque o número 13 30 números sorteados E ainda ninguém na expectativa, Ivo 34 números sorteados E dois corações batendo mais forte por esse Mustang, Ivo Ele é de Berthioga, Ficinho de Carvalho E ganhou... Um beijo, Ivo Tchau Um beijo pra você, tchau Cap ilegal, cap ilegal, cap ilegal Cap ilegal...